da mensagem de hoje é Deus traz a existência aquilo que não existe eita Deus esse Deus é poderoso meu irmão trazer existência aquilo que não existe só o nosso Deus mesmo e nós já vamos entrar está entrando no momento da palavra de Deus porque a chuva tá caindo aqui e aí na tua casa vai cair chuvas de bênção pra glória e honra do nome de Jesus vamos entrar na palavra de Deus neste momento no livro de primeira reis capítulo dezoito vamos ler o versículo do quarenta e um ao versículo quarenta e quatro eu dei risada porque o trovão foi alto aqui eita Deus aleluia o tema da mensagem de hoje Deus traz a existência aquilo que não existe e nós vamos estar lendo a palavra de Deus primeira reis dezoito quarenta e um a quarenta e quatro que diz assim então disse Elias a acabe sobe come e bebe porque há ruído de uma abundante chuva olha como Deus é maravilhoso já tá caindo aqui aleluia e vai cair na tua casa hoje e acabe subiu a comer e a beber mas Elias subiu ao que ao cume do monte e se inclinou por terra meteu o rosto entre os teus joelhos e disse ao seu moço sobe agora e olhe pra banda do mar e subiu olhou e disse não há nada então disse ele torna lá sete vezes e sucedeu que a sétima vez disse eis aqui uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar olha só o que Deus faz então disse ele ele quem Elias sobe e diz e acabe aparelha o teu carro desce para que a chuva não te apanhes queridos essa mensagem eu preguei no domingo passado na minha igreja foi tremendo o que mais me chama atenção nessa passagem de primeira reis 18 que quando Elias disse pra acabe subir comer porque ia cair ele ouviu ruídos de abundante chuva se você ler um pouquinho antes Deus disse pra Elias Elias estava corrido de acabe porque acabe de isabel queria matar Elias e diz a palavra de Deus que Deus falou com Elias e disse Elias volta acabe e diz pra ele só pra ele que vai cair abundante chuva ele só que Deus não falou o dia nem a hora nem a data Deus disse que ia chover não falou que dia só que Elias movido pela fé Elias profetizou ele disse pra acabe acabe eu vim diante de ti por quê? porque vai cair chuva sobe come bebe porque eu já estou ouvindo ruídos de abundante chuva aleluia queridos nós temos que agir por fé o negócio é o seguinte quando Deus promete ele cumpre como Deus prometeu diz pra Elias Elias vai chover Elias creu no poder da palavra de Deus muitas das vezes o milagre não ocorre nas nossas vidas por falta de a gente crer por falta de ter fé aleluia eu digo pra você nesta noite você que está assistindo essa live aí não é por acaso não você está assistindo essa live hoje porque Deus tem um propósito grande na sua vida eu não sei com quem Deus está falando mas Deus já está falando com pessoas nesta noite aleluia Deus tem um propósito grande na tua vida ele vai fazer aleluia queridos nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus sobre Elias quem era Elias missionário ele era um profeta levantado por Deus e ele recebeu uma das piores missões qual é? ir diante de um rei da sua esposa eles estavam em pecado e Elias teve que ir lá e falar pra eles que eles estavam servindo a idolatria que Deus não estava se agradando aparentemente era algo simples mas aquilo colocou a vida de Elias em risco porque Acabe e Jezabel começou a perseguir Elias pra matar entretanto Elias estava o que? revestido de poder e autoridade e por que Elias foi falar com Acabe? foi falar com Acabe porque Deus mandou meu irmão eu costumo dizer que quando Deus manda ele responsabiliza presta atenção Deus traz à existência aquilo que não existe aleluias se você ler um pouquinho antes do livro de primeira reis não dá pra me contar a história toda toda Elias chegou diante do rei Acabe e disse olha rei a partir de hoje nem chuva nem orvalho vai cair na terra conforme a minha palavra então quando Elias predisse pra Acabe que ia chover é porque já tinha três anos e seis meses que não caía chuva e nem orvalho porque Deus havia mandado Elias até Acabe dizer que não ia chover eita Deus eu não vou contar a história toda mas leia o capítulo de primeira reis e segundo vai ser benção pra tua vida Elias foi dar Elias era um profeta que obedecia as ordens de Deus e quando Elias foi falar pra Jezabel e Acabe que eles estavam eles estavam em idolatria adorando deuses mortos e Deus não estava desagradando Elias foi porque Deus mandou quando Deus manda eita ele prepara o coração pra falar entenda nesta noite quando Deus mandar você falar algo meu irmão eu digo na autoridade do nome de Jesus vai e fala foi Deus quem mandou você tem certeza que foi Deus vai e fale aleluia lembrando que hoje tem testemunho poderoso pra glória do nome de Jesus vai e fale não fica esperando dando bobeira não será que eu falo será que eu não falo meu cunhado Pedro Souza lá no Maranhão ou no Pará acredito que é no Pará está na sintonia glória a Deus Pedro pela tua vida irmã Ana Cícera entrou então quando Deus manda você falar alguma coisa não tem porque você temer Deus está falando com pessoas nesta noite tem coisas que você está enterrando Deus mandou você abrir a boca e falar você temeu o homem e não falou mas nesta noite Deus manda dizer eu pergunto pra você foi Deus que te mandou falar por que você está temendo o homem vai e fale aquilo que Deus mandou porque quando Deus manda ele responsabiliza aleluia foi o que ele fez com o profeta quando ele mandou Elias ir falar com Acabe e Jezabel Deus já tinha estava preparando o terreno pro profeta Elias não mandou de qualquer jeito não Elias não foi de qualquer maneira Elias foi revestido de poder e autoridade e quando Elias chegou diante de Acabe e Jezabel ele diz que Deus traria juízo sobre toda a nação por causa do que? dos pecados daquele povo inclusive Acabe e Jezabel que eram terríveis idolatrava Baal deuses mortos mas eles não acreditaram naquilo que Elias falava quer dizer o profeta precisou então demonstrar e fazer coisas que o homem nunca viu aleluia da mesma forma eu digo pra você hoje Deus traz a existência aquilo que não existe da mesma forma como Deus usou Elias pra fazer algo na vida perante Acabe e Jezabel pra mostrar coisas que ele nunca tinha visto pra mostrar que Deus é Deus Deus vai fazer na tua vida algo acontecer algo que é desconhecido que você nem imagina pra mostrar que ele é Deus receba em nome de Jesus e diz a palavra de Deus que Elias disse ao rei não choveria e segunda palavra do profeta não choveu por três anos e meio como eu já falei mas foi passando o tempo Elias voltou e liberou outra palavra ele chegou e ele profetizou que a seca havia chegado ao fim e diz a palavra de Deus que durante três anos e meio que ficou sem chuva nem orvalho havia seca o povo estava na miséria passando necessidade porque quem fica três anos e meio sem chuva sem água nem orvalho ninguém consegue mas diz a palavra de Deus que mais uma vez Elias liberou outra palavra ele profetiza naquele momento pra Acabe e Jezabel que a seca havia chegado ao fim e que iria chover naquele lugar aleluia e diz a palavra de Deus que Elias chegou diante de Acabe e disse Acabe sobe come e bebe porque vai cair já estou ouvindo ruídos de abundante chuva eu não sei onde ele ouviu mas ele estava ouvindo com certeza se ele olhasse para o céu ele iria ver o céu azulzinho mas pelo poder da palavra de Deus ele já profetizou o milagre antes de ver quantas pessoas só creem milagre quando vê Deus promete mas cadê o milagre Deus quando não vê o milagre que ainda não chegou a existência começa a dizer que o profeta não é de Deus começa a dizer que tem algo errado com teu pastor começa a dizer o que está acontecendo será que foi de Deus mesmo e começa a duvidar e quando a dúvida entra Deus não opera porque Deus não age na dúvida Deus age na fé aleluias e diz a palavra de Deus que ele chegou até Acabe e disse sobe come e bebe porque estou ouvindo ruídos de abundante chuva e diz a palavra de Deus que Acabe subiu obedeceu a ordem de Elias porque a outra vez ele disse que não ia chover e não choveu então ele cria no que Elias falava só que ao invés de Elias se prostrar parar diz a palavra de Deus que Acabe subiu para comer beber e se preparar para o temporal que vinha vindo e que não tinha nuvem no céu escura nenhuma era pela fé diz a palavra que Elias subiu para o cume do Monte Carmelo e o que ele fez missionária diz a palavra que ele colocou o teu rosto entre os teus joelhos ali ajoelhado ali ele se posa a clamar ao Senhor aleluia pedindo o que? pedindo chuva mas missionária Deus já não havia prometido que ia chover sim meu irmão quantas vezes Deus promete algo para tua vida Deus promete que vai fazer na tua vida e ao invés de você buscar orar clamar continuar ali em espírito clamando ao Senhor você cruza os braços e diz Deus já prometeu não precisa mais eu buscar queridos mas não é desta forma aí que você tem que buscar quando Deus te prometer algo é aí que você deve se posicionar esperando a promessa chegar na tua vida e quanto mais você buscar quanto mais você orar muito mais rápido a vitória vai chegar na tua vida e Deus vai trazer a existência aquilo que não existe aleluias e diz a palavra de Deus que Elias colocou o joelho no chão o rosto no meio dos joelhos começou a clamar e ele disse para o moço dele assim ó ele disse para o ajudante olha na direção do mar para ver se há nuvens porque quando Elias estava ajoelhado e Acabe já tinha subido para se preparar para o temporal o céu estava azul não tinha uma nuvem negra aleluia nada mostrava que iria chover mas aos olhos de Elias ele cria no poder de Deus aleluia e diz a palavra de Deus que ele correu e subiu olhar em direção aleluia e ele desceu e disse não estou vendo nada o moço subiu olhou em direção do mar não tinha sinal de chuva ele desceu e disse não há nada queridos para o seu ajudante olhar na direção do mar para ver se as nuvens estavam chegando se já estavam se formando aleluia ele disse não vejo nada eu quero dizer para você na autoridade do nome de Jesus nesta noite você pode não estar vendo nada você tem olhado e não tem enxergado nada você não tem visto diferença na vida da tua esposa você não tem visto diferença na tua cura você não tem visto diferença no teu esposo você não você não vê diferença nos teus projetos mas eu quero dizer para você mesmo que você não veja Deus já está produzindo um grande milagre na tua vida aleluia diz a palavra que o profeta mesmo o ajudante disse que não via nada o profeta não parou de orar ele mandou esse moço subir sete vezes para ver se tinha chuva e diz a palavra de Deus que depois da sétima vez aquele homem imagina a situação do moço subia olhava não tinha nuvem não tinha sinal de chuva ele voltava Elias não tem Elias orando vai de novo olhava não tinha queridos imagina a situação desse moço esse moço estava contribuindo para o milagre acontecer aleluia ele estava contribuindo porque cada ele poderia desistir e dizer não vou mais Elias já tem cinco vezes que eu subi não vai ter chuva Elias mas Elias cria no poder da palavra de Deus aleluia e diz a palavra que depois de sete vezes eita Deus na sétima subida daquele moço ele olha em direção ao mar e ele olha e vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar eita Deus olha meu irmão uma pequena para quem diz que iria haver abundante chuva ou seja um temporal uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem não iria fazer a diferença eu imagino aquele moço descendo o profeta Elias ó estou vendo aqui uma pequena nuvem Elias do tamanho da mão de um homem subindo do mar eita Deus talvez para aquele moço era pequeno talvez para as pessoas que estão ao seu redor está achando que o teu milagre é pequeno aleluias mas eu quero dizer para você nesta noite não dê ouvido o que as pessoas dizem não dê o crédito no que as pessoas tem dito olha não estou vendo nada na vida do teu marido é Deus quem vai realizar o milagre e o milagre que Deus vai realizar é para você que está assistindo essa live nesta noite para aquele moço era uma pequena nuvem do tamanho da mão da mão de um homem mas para Elias era o sinal de que iria acontecer um milagre grande queridos eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus na tua vida é para quem crer meu irmão tu não crer não adianta assistir live não adianta eu canso dizer todas as lives que eu faço eu digo isso é para quem crer essa missão é para quem crer se você tiver fé se você crer que Deus vai fazer algo na tua vida nesta semana eu quero profetizar nesta semana Deus vai te dar um sinal poderoso aleluia quero que você creia nesta noite meu irmão Deus vai colocar barulhos de chuvas no seu interior e não é essa chuva que está caindo aí fora não é chuva de poder é chuva dos céus é chuva de bênção aleluias ou seja meu irmão Deus vai derramar sobre a tua vida uma tempestade de bênçãos aleluia sabe por que meu irmão porque o Deus que você serve é o Deus do impossível o Deus do impossível o mesmo Deus que atendeu a voz daquele homem Elias eita Deus vai fazer chover o impossível no teu casamento quero que você toma posse nesta noite ele vai fazer cair chuva de bênção na tua vida financeira eu acabei de profetizar na vida de um irmão aí do irmão Edmil o que Deus vai fazer na vida dele eu quero que você receba irmão Edmil na autoridade do nome de Jesus porque Deus vai fazer cair chuvas de bênção em vidas financeiras nesta noite aleluia eu quero dizer pra você você foi chamado pra viver pela fé a palavra a própria palavra de Deus diz que é impossível sem fé é impossível agradar a Deus e eu quero quebrar na sua vida toda a sentença do impossível que o diabo colocou sobre a tua vida sobre a tua casa sobre os teus projetos sabe por que meu irmão? porque Deus vai realizar o impossível na tua família por isso eu digo não desista ainda que você não esteja vendo nada como aquele moço de Elias se o diabo disse que você nunca teria uma família feliz ou que você nunca vai se recuperar eu digo pra você aleluia talvez o diabo disse pra você não tem salvação você vai permanecer em decadência eu repreendo na autoridade do nome de Jesus eu digo todas as sentenças lançadas contra a tua vida eu digo na autoridade do nome de Jesus serão quebradas sabe por que? porque a sua vida reita Deus sobre a tua vida está esta palavra poderosa vai acontecer o impossível nas tuas finanças no teu casamento ó presta atenção você ainda disse assim ó eu vou dizer o meu casamento está mais pra lá do que pra cá eita Deus opa toma posse do impossível agindo no teu casamento a partir de hoje tem pessoas nesta noite pensa entenda o que Deus está falando tem pessoas nesta noite ainda entrando em desespero sabe por que? porque não vai ter condições de pagar uma dívida eita Deus o papel chegou na casa dela a cobrança chegou eita Deus e ele disse assim olha pra mim não tem jeito eu não tenho condições de pagar esta dívida mas eu quero lembrar você entenda comigo quantas vezes o moço de Elias foi checar o milagre foi uma vez foi duas foi seis não meu irmão foi sete foram sete vezes muitas vezes parece pra você que está demorando mas eu quero dizer pra você não te preocupes o Deus do ouro e da prata aleluia está entrando em cena na tua vida nesta noite não te preocupes pega a tua conta e coloca do lado do celular aí que nós vamos orar você vai ver o que Deus vai fazer e você vai mandar áudio testemunhando o milagre de Deus que aconteceu na tua vida nessa data de hoje eu quero que você toma posse não temas Deus está trabalhando fica firme porque o Senhor Jesus ó entenda o que Deus está falando o Senhor Jesus já está preiteando a tua causa diante de Deus eita Deus e eu quero que você saiba que Jesus é o nosso advogado nosso intercessor quando ele intercede quando ele começa a clamar aleluia as regiões celestiais começa a se abalar porque nada impede meu irmão o agir de Deus aos teus olhos você não vê porta de saída aos teus olhos você não vê solução pra esta conta mas Deus já está pleiteando a tua causa Deus já está trabalhando ao teu favor toma posse nesta noite em nome de Jesus aleluia eu quero que você creia nesta noite em nome de Jesus Jesus está passando pra recolher a sua necessidade eita Deus Jesus está passando pra recolher as tuas lágrimas e colocar diante do Pai eu quero que você creia o teu milagre o impossível aquilo que não tem jeito aquilo que ao teu ver já era a esperança é zero será ordenado por Deus sobre a tua vida se Deus Deus vai abrir presta atenção as comportas dos céus como ele fez com o profeta Elias diz a palavra de Deus que quando Elias o moço viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem ele diz é o sinal corre lá e a vida avisa a cabe pra chover e diz a palavra de Deus que foi abundante chuva aleluias glorificada exaltada é o nome de Jesus eu quero que você entenda uma coisa se Deus não abrir as janelas dos céus nós vamos viver uma vida miserável pode ter certeza mas ó meu irmão se Deus abrir as janelas dos céus ele não deixa faltar nada ele vai deixar você dormir tranquilo porque a tua conta você vai pagar eita Deus o teu cartão bloqueado em nome de Jesus será bloqueado ó documento do carro vencido você vai pagar em nome de Jesus você vai colocar em dia na autoridade do nome de Jesus porque quando as janelas do céu se abrem Deus entra com autoridade supla as nossas necessidades então não te preocupe com dívida Deus vai agir toma posse nesta noite desta palavra pro teu coração aleluia Deus é poderoso meu irmão as vezes nós só conseguimos ver milagre de Deus no possível quando Deus cura uma dor de cabeça quando Deus cura uma gripe mas quando chega no impossível que é o momento de você crer eita Deus você recua será que Deus faz meu irmão hoje é noite de milagre hoje é noite de chuvas de bênção abundante chuva ouço ruídos em nome de Jesus entendo o que Deus está falando pra você nesta noite eu quero profetizar Deus está mandando um peixe diferente pra você nesta noite meu irmão presta atenção eu entendo o que o senhor quer falar assim como Pedro pescou aquele peixe e esse peixe tinha uma moeda e ele conseguiu pagar tudo que ele tinha que pagar ali eita Deus ele tinha que pagar sabe o valor suficiente que saiu daquele peixe foi pra ele pagar os impostos que ele tinha que não podia eu digo pra você na autoridade no nome de Jesus nesses últimos meses já estamos chegando no finalzinho do mês de novembro pra dezembro de dois mil e dezenove Deus vai agir com autoridade na tua vida eu quero que você creia isso é pra quem crê o impossível tem um tempo pra acontecer e ele costuma acontecer num ambiente desfavorável meu irmão como é que está o teu ambiente hoje está favorável não missionária desfavorável então toma posse porque Deus costuma agir em ambientes desfavoráveis ou seja ambientes que não vê saída ambientes que não tem solução você está entendendo meu irmão talvez o ambiente que você está vivendo hoje é desfavorável a esperança aí pra você aí dentro é zero e você não vê uma perspectiva de vida mas é aí que Deus entra e age pra mostrar que ele é Deus eu quero que você toma posse nesta noite na autoridade no nome de Jesus não importa a tua situação não importa como está teu casamento não importa a tua vida financeira como está hoje é a data é o dia e a hora que Deus marcou pra entregar a tua vitória eu quero que você toma posse na autoridade no nome de Jesus aleluias glorificada exaltada é o nome do Senhor Deus é poderoso receba da parte de Deus Deus fala como quer e com quem quer nesta noite Deus está falando com pessoas eu já quero aproveitar a oportunidade quem mandou esse testemunho foi a irmã Francisca Alves da Paraíba eu gostaria que você ouvisse esse testemunho porque vai ser bênção pra tua vida lembrando você que tem um testemunho Deus tem feito algo através dessa live na tua vida eu quero que você mande o seu áudio pro 11 9 88980223 repetindo 11 põe o 9 88980223 você vai mandar só o áudio não é pra conversar mandar figurinha nem boa noite nem boa tarde você só vai mandar o seu áudio missionária meu nome é tal sou de tal estado sou de tal bairro e vai contar o seu testemunho pra glorificar e exaltar o nome do Senhor faça como a minha querida irmã Francisca ela que mandou o testemunho a filha dela que gravou o testemunho eu vou passar agora e quero que você ouça com atenção o que Deus vai falar no teu coração neste momento entenda você vai lembrar esse testemunho foi uma vez que eu estava orando e Deus mostrou uma sombra preta dentro de um estabelecimento olha o testemunho aqui Deus faz como quer e fala com quem quer escuta esse testemunho aqui pra glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus presta atenção vou aumentar o volume rapaz o Senhor missionária aqui quem está falando opa peraí desculpa Senhor missionária aqui quem está falando está repreendido viu Senhor missionária aqui quem está falando é a filha de Francisca Alves ela sempre assiste as lives da senhora e ela pediu oração por mim e por o meu salão que as postas estavam fechadas e para a honra e glória do Senhor o Senhor tem abrido as portas pra mim tem mandado cliente e eu estou trabalhando bastante a senhora falou no live que tinha uma sombra escura que me pedia que o povo visse mas naquele momento que a senhora estava orando estava repreendendo em nome de Jesus aquele mal e aquele mal foi embora para nunca mais voltar e para a honra e glória do Senhor Jesus eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida na vida da minha família e por tudo que Ele ainda vai fazer porque o meu salão e lá ainda faltam muita coisa para ser um salão completo mas com o pouco que eu tenho que Deus está me dando que Deus Ele nunca dá o pouco Ele dá o suficiente eu estou trabalhando e Ele está abrindo portas está vindo pessoas que eu jamais pensei que ia vir e eu quero agradecer a senhora primeiramente a Deus a senhora também que tem orado tem feito essa live muito maravilhosa que Deus te faz presente e o testemunho é esse que Deus tem abrido a porta grandemente para mim o meu salão eu nunca mais passei um final de semana sem trabalhar tinha final de semana que não via nenhuma pessoa até pessoas que faziam toda semana tinham deixado de fazer e para a honra e glória do Senhor as pessoas voltaram e Deus está mandando mais pessoas novas eu já tenho pessoas marcadas coisa que eu não tinha e eu quero agradecer a Deus que a porta que Deus está abrindo que a porta que Deus abre ninguém fecha e eu creio que eu vou trabalhar para mim eu estou trabalhando para mim porque Deus é fiel eu trabalhava em um salão e fui mandada embora sem nenhuma explicação mas eu fiquei triste mas eu creio que o Senhor quer que eu fique trabalhando para mim eu não sei os planos de Deus para minha vida só que Deus sabe então eu quero agradecer primeiramente a Deus pelas bênçãos que Ele está abrindo para mim pelo que vem ainda que a gente tem que agradecer a gente tem que crer que o Senhor sempre tem o melhor para mim para a gente eu sou a filha de Francisca Alves aqui na Paraíba Itaporanga que a senhora possa estar orando por a gente e aí eu sei que a senhora sempre ora Glória a Deus Deus é maravilhoso vocês ouviram o testemunho que testemunho de vitória de bênção foi maravilhoso esse testemunho porque quando o Senhor mostrou eu nunca tinha não conhecia a irmã Francisca falava muito pouco que ela pediu oração e no momento da oração o Senhor mostrou eu pude estar passando para ela na autoridade do nome de Jesus e acabou que ela disse que até pessoas que ela não conhece estão chegando no salão dela isso para glorificar o nome do Senhor eu creio assim como Deus fez na vida da filha da irmã Francisca Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus porque Deus não muda Hebreus 13 ontem 8 Jesus é o mesmo ontem hoje será eternamente Fernanda Caires amém eu creio Ivo Júnior Deus abençoe sua vida Márcia Almeida Irmã Lúcia paz do Senhor irmão Heralda paz do Senhor vai marcando os teus amigos compartilhando esse vídeo lembrando você que acima desse vídeo tem um link que te leva no meu canal no Youtube tem mais de 100 vídeos da palavra de Deus vai ser bênção para a tua vida em nome de Jesus Vitor de Sá verdade Jesus irmão Vilton Moraes Deus abençoe Gelenice de Jesus Santos eu creio Vitor de Sá verdade já falou Ana Cícera tá marcando glória a Deus pela tua vida irmã Ana Cícera Ediane Pereira Silva glória a Deus Débora Rodrigues Deus de milagre entra na minha casa tá entrando hoje minha irmã toma posse na autoridade do nome de Jesus quer dizer eu quero que você prepara copo com água peça de roupa fotografia documento currículo carteira profissional pega a tua aliança você que quer casar pega aí teu carnê que tá atrasado pega teu cartão bloqueado pode pegar tua receita com todos os remédios que você toma durante o mês documento de carro vencido processo na justiça pode pôr põe só causa impossível meu irmão não põe causa que você pode fazer o que você pode fazer você faz você vai pegar a causa que pra você não tem jeito é zero a esperança pode colocar aí na autoridade do nome de Jesus quer pôr uma peça de roupa de uma pessoa pra você levar no hospital pra orar coloca aí nós vamos orar na autoridade do nome de Jesus Deus vai ungir essa peça de roupa quando essa pessoa vestir em nome de Jesus Deus vai entrar com a cura isso pra glória e honra do nome do Senhor Jesus Vitor de Sá obrigado a Jesus pela tua misericórdia glória glória a Jesus Deus é maravilhoso viu Fernanda Débora já falei quem mais aqui Regina Klein Deus abençoe sua vida viu minha irmã em nome de Jesus que o Senhor derrame chuvas de bênção Luísa Maria verdade missionária Márcia Almeida eu creio toma posse na autoridade do nome de Jesus nós vamos orar irmã Janice eu coloquei a carteira de trabalho do meu marido na hora da oração presta atenção testemunho no dia seguinte muito cedo ele acordou com a proposta de emprego e ainda com o direito de formar uma turma de nove homens e meu marido empregou meu filho e deu emprego a mais oito pessoas eita Deus irmã Janice vai gravar esse áudio vai gravar pra nós passar aqui pra aumentar a fé de pessoas que estão ó quem tá pedindo porta de emprego hoje pediu porta de emprego ó irmã Janice Deus abriu porta de emprego pro marido dela e pra mais nove pessoas é isso irmã é abriu porta de emprego pro marido ela colocou a carteira de trabalho do marido dela na hora da oração no dia seguinte Deus abriu porta de emprego pro marido e pra mais nove pessoas que o marido dela pode formar uma turma e levar pra trabalhar esse é o Deus que nós servimos quando a bênção é derramada sobre as nossas vidas não só nos alcança mas alcança quem está ao nosso redor também aleluia e as bênçãos que foi derramada sobre a tua vida hoje vai alcançar teu filho vai alcançar teu marido tua esposa teus familiares isso pra Deus Deus mostrando que ele é Deus aleluia toma posse nesta noite glória a Deus irmã Janice pelo seu testemunho que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida do teu esposo e tua família também em nome de Jesus quem mais aqui pedir oração irmã Daiane já ia falar na irmã Daiane Souza ela está aqui glória a Deus Deus abençoe irmã Daiane sua vida Fernanda Caires que bênção Deus é poderoso desculpa irmãos peço a vocês que orem por mim porque como eu estou fazendo live todos os dias eu estou sem retorno mas eu vou providenciar um fone de ouvido pra mim porque está muito difícil fazer sem retorno você perde muita garganta muita voz esforça muita garganta tá bom então ore por mim nesse propósito pra que Deus prepare pra eu comprar um fone de ouvido bom pra ter retorno Vitor de Sá é muito forte glória a Deus esse é o Deus que nós servimos hein presta atenção é aquele Deus que mostrou pro moço de Elias uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem eita Deus era o sinal que Elias precisava era o sinal aleluia ainda que você esteja vendo as pequenas coisas acontecendo ao teu redor é o sinal do milagre grande chegando toma posse na autoridade no nome de Jesus marcando os teus amigos irmãos pra que essa benção alcance os teus amigos no Facebook em nome de Jesus aleluia eu glorifico a Deus todo dia que eu vou orar no monte de manhã Deus me faz lembrar das pessoas que são marcadas os nomes aqui mas você lembra de tudo missionário nem de jeito nenhum mas Deus me faz lembrar ore pelas pessoas que foram marcadas o meu Deus é tão maravilhoso aí eu oro por quem foi marcado por quem compartilhou por quem assiste por quem divulga porque tudo tá contribuindo pro ministério eita Deus quer mais meu irmão quer mais bênção que isso em nome de Jesus queridos vamos orar porque irmão Vitor ore por minha empresa irmão toma posse da bênção que foi derramada nesta noite nas empresas então caiu sobre a tua empresa também irmão Vitor toma posse na autoridade do nome de Jesus toma posse porque Deus vai honrar Deus vai abençoar grandemente e logo logo o irmão vai estar mandando áudio pra cá irmão Vitor pra glória e honra do nome de Jesus vou até passar o número irmão anota aí irmão Vitor na hora que eu disse que eu ia passar Deus disse fala agora eita Deus anota aí ó onze aí tem o nove na frente oito oito nove oito zero dois dois três onze nove oito oito nove oito zero dois dois três isso é pra você testemunhar em nome de Jesus marca aí pela fé faça como Elias eita Deus Deus é maravilhoso a paz seu irmão Maria Cavalcante vai marcando seus amigos irmão Maria Cavalcante em nome de Jesus é ore pela minha empresa nós vamos orar irmão pode se preparar aí em nome de Jesus irmão Edmilson tá aqui ó eu creio em nome de Jesus toma posse irmão Edmilson pode segurar a tua benção nem solte não viu vai ser coisa grande que o senhor vai já entregou nas tuas mãos hoje toma posse irmã Lúcia Galdino peço oração pra mim irmã porque estou com muita dor nas pernas vamos orar irmã em nome de Jesus irmão prepara o copo com água quando a irmã terminar de orar que o senhor abençoar essa água irmã vai ungir suas pernas pra glória e honra do nome de Jesus irmã Ana Cícera é Cíntia marca de dica aí Cíntia marca de dica isso Sandra Silva glória a Deus Osvanira Oliveira Deus é fiel tem pessoas novas não esquece quando você entrar na minha página no Facebook você me seguir lá na minha página seguir lá no Facebook tá bom vai ser benção pra tua vida em nome de Jesus e pra mim pro meu ministério também vai ser benção Geice Silva oração pela minha vida inclusive eu tenho mandado quando as pessoas entram e comentam que não são seguidores do meu Facebook eu mando o convite tem um monte de gente ainda que não aceitou irmã Edileuza Galvão ela não me aceitou ainda viu irmã Edileuza eu tava vendo e falei irmã Edileuza irmã Regiane Dias de Minas Gerais peça oração pra mim o médico disse que estou com reumatismo ô minha irmã o Deus que tu serve é o Deus que cura muito mais que um simples reumatismo essa água que vai ser orada aqui minha irmã unja tuas pernas como a irmã a irmã Lúcia vai fazer e eu creio em nome de Jesus irmã Deus vai agir com autoridade na cura peço oração pro meu esposo mudança de horário dele Os Vanira Oliveira vamos orar irmã irmã já pode marcar a data de hoje que seu marido vai mudar de horário em nome de Jesus toma posse pode marcar a data de hoje Ana Cícera escancarou a porta né irmã Deus é lindo Deus é maravilhoso minha irmã é mesmo irmã Ana Cícera não só abriu a porta não mas escancarou a porta da benção na vida da irmã Janice glória a Deus irmã Maria Regina Francote preciso trabalhar a senhora quer trabalhar irmã então se prepara hoje porque Deus vai abrir uma grande porta pra irmã e a irmã vai testificar toma posse em nome de Jesus Berta Lúcia a paz a paz irmã Berta Deus abençoe sua vida tem pessoas aí que são novas vão se chegando de segunda a sexta às dezoito horas tá eu aqui ó primeiramente meu diretor depois eu aqui na apresentação desta live hein Edinalva Souza eu creio em nome de Jesus tá aí um monte de gente escrevendo e marcando nós vamos orar Rafael Ana Clara Brito entrou Deus abençoe grandemente acho que é Rafaela não Rafael Ana Clara Brito Deus abençoe sua vida em nome de Jesus viu a glória a irmã Daiane Cleiton a glória abenço o glória abençoa seu povo glória a Deus irmã Daiane Deus abençoe sua vida poderosamente viu em nome de Jesus em nome de Jesus Deus é maravilhoso José Rodrigues meu casamento aí a irmã Aline marcou irmã Cintia Aline de Dica Maria glória a Deus irmã Cintia Aline que Deus abençoe sua vida poderosamente irmã Suveli ore por mim meu irmão pastor Zezinho José Benedito Carvalho que está lá em Suzano na sintonia da nossa live o irmão o irmão Vitor está dizendo eu testemunharei em nome de Jesus sim irmã você vai testemunhar irmão Vitor pode marcar o número do meu celular porque você vai mandar o áudio para cá para glorificar o nome do Senhor agir por fé meu irmão a partir do momento que você pega o número você está agindo por fé porque você está crendo que você vai testemunhar para a glória do nome de Jesus Caroline Aguiar acho que é isso né irmão o nome chique irmã glória a Deus que Deus abençoe sua vida está marcando um amigo dela o meu irmão José Benedito está dizendo até aqui nos ajudou Senhor podemos dizer Ebenezer né meu irmão que Deus abençoe grandemente sua vida sua casa sua esposa Daiane Cleito peço oração para a causa na justiça do meu pai irmã tem algum papel aí coloca aí do lado essa causa aí já é ganha na autoridade do nome de Jesus porque quem vai bater o martelo é o juiz dos juízes Jesus que não perde uma já pensou eita Deus Deus é maravilhoso mesmo Daiane Clayton está marcando aqui Regina Clay família na live glória a Deus meu irmão que Deus abençoe todas as famílias a família do irmão Wilton também está quase todas nessa live estão entrando e ficando nesta live para glória e honra do nome de Jesus Deus é maravilhoso Vitor de Sá Deus abençoe grandiosamente sua vida missionária em nome de Jesus amém eu preciso de oração irmãos se vocês percebem eu não estou conseguindo cantar mais na live está muito difícil mesmo porque como a live é todos os dias eu estou sem retorno mas eu creio que o Senhor vai preparar e eu vou ter um fone de ouvido muito bom aqui um retorno em nome de Jesus porque tem coisa que Deus faz irmãos mas tem coisa que é nossa que temos que fazer se colocar um retorno aqui resolve meu problema por que eu vou ficar Senhor me cura resolve meu problema Deus disse tu pode fazer isso então vai fazer é dessa maneira que Deus faz Neuza Moraes de Aguiar amada me coloque em suas orações irmã Neuza a partir de hoje você já está em nome de Jesus viu em nome de Jesus aleluia Cintia Aline irmã Cintia é uma benção irmã Cintia Aline irmã Lúcia Galdino irmã Ana irmã Ana Cícera os irmãos todos tudo marcando os amigos só tem a glorificar o nome de Jesus pela vida de você Jorge Aguiar peço oração por minha esposa vamos orar irmão Jorge eu não sei em que em que qual o problema nem preciso saber viu irmão porque quem vai entrar com ação e agir com autoridade é Jesus e esse já conhece toma posse em nome de Jesus viu irmão Vitor Deus seja louvado na sua vida e família em nome de Jesus amém irmão toma posse irmã Regina Clay glória a Deus está aqui falar o nome dela lá em cima Sueli Alves ore por mim irmão Vitor está marcando aqui quer o line Aguiar Silva é minha sobrinha meu Deus do céu eu acabei de falar do irmão Vitor tem mais um da família do irmão Vitor aqui quer o line sobrinha do irmão Vitor glória a Deus irmão Vitor vai trazendo toda a família viu irmão traz aí esses gaúchos tudo aqui para assistir essa live em nome de Jesus irmã Angélica Augusto amém Deus abençoe sua vida viu irmã a cícara marcou até igreja apostólica nova vida glória a Deus que Deus abençoe irmã Sandra Silva peço oração pelo meu irmão que está preso em São Paulo no presídio de Sorocaba o nome dele é Nivaldo irmã eu só quero dizer algo para a irmã que eu ia só dizer no momento da oração tá bom eu só ia dizer isso irmã Sandra no momento da oração mas no momento Deus estava me dando a palavra ali o Senhor falava fortemente no meu coração tô eu visitando uma pessoa que tá presa viu irmã só para aumentar a tua fé minha irmã e saber que Deus está visitando ele hoje lá viu nessa cadeia nesse presídio que você acabou de falar Deus Espírito Santo acabou de me lembrar no momento da pregação o Senhor disse que estava visitando uma pessoa na cadeia e eu ia falar no momento da oração mas já que a irmã colocou aqui irmã Deus já está visitando Nivaldo lá toma posse na autoridade no nome de Jesus irmã eu não tô falando isso porque a senhora escreveu e não Deus sabe do meu coração e eu tô falando porque realmente Deus colocou no meu coração no momento da palavra então ele tá visitando o Nivaldo lá toma posse em nome de Jesus Deus vai agir minha irmã às vezes mas Deus precisava levar pro presídio missionário pra trabalhar na vida dele sim porque às vezes quando tá tudo muito bem na nossa vida a gente não tem tempo pra parar pra ouvir a voz de Deus aí Deus diz ah tu não me ouve vai pro deserto lá no deserto vai ter tempo e aí que Deus vai no deserto e trabalha porque lá ele tem tempo de ouvir irmã toma posse em nome de Jesus aleluia Berta Lúcia meu casamento Cintia Aline oração por mim vou orar irmã Cintia a vitória já é tua eu vou ver a tua bênção irmã pode tomar posse eu vou ver irmã em nome de Jesus é quem mais aqui vamos orar irmão eu tô perdendo a garganta garganta não a voz eita Deus ore pelo meu filho com problema na justiça tem papel aí irmã Regina põe um papel aí põe um papel aí do lado aí do aparelho que nós vamos orar agora agora em nome de Jesus feche teus olhos Deus vai agir com autoridade nesta noite eu creio isso é pra glória e honra do nome de Jesus vamos lá vamos colocar o nosso louvor olha o tamanho do trovão eita Deus tem misericórdia Senhor coloca tuas mãos em nome de Jesus opa vamos então ouvir o nosso louvor e começar vamos preparar pra oração fiquem espírito aí irmãos em nome de Jesus não coloquei em errado eita Deus é que vamos lá lá vai feche teus olhos fiquem espírito porque nesta noite Deus vai falar contigo aleluia estamos com 78 pessoas assistindo essa live pra glória e honra do nome de Jesus aleluia feche os olhos e sinta a presença que toma todo esse lugar eita Deus aleluia eu creio Deus é tão maravilhoso irmãos vocês nem tem noção como que Deus é poderoso ó não se detenha se as lágrimas molarem e as batidas do seu coração acelerarem a ele mexendo os caras liga seu pensamento no trono da graça irmãos vai tem pessoas com o olho regalado aí fecha os olhos eita Deus aleluia em nome de Jesus eita Deus ó Deus é maravilhoso minha irmã presta atenção aqui ó Jesus teve uma mulher que pegou uma toalha de banho e colocou do lado do aparelho minha irmã pela tua fé o Senhor vai realizar grandes coisas eu quero que a senhora toma posse nesta noite na autoridade do nome de Jesus só falei pra não esquecer viu pode colocar minha irmã coloca essa toalha de banho aí porque tu vai ver Deus vai ungir essa toalha e no momento que essa pessoa for se secar com essa toalha tu vai começar a perceber o mover de Deus na vida dessa pessoa minha irmã toma posse na autoridade do nome de Jesus aleluia Deus é soberano meu irmão aleluia aleluia eu creio eita Deus eita Deus eu creio aleluia 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 eu creio tua presença aleluia 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 Deus é poderoso presta atenção tem uma pessoa que desabou começou a chorar sabe por que? ela não sente mais vontade de orar ela não sente mais vontade de congregar porque ela pecou ela fez algo que entristeceu ao Senhor Jesus ela se sente uma pecadora entenda que Deus está falando contigo nesta noite entenda presta atenção você está nesse problema nesta situação que você está vivendo aí tudo isso porque você pecou aleluia tudo isso porque você pecou a palavra de Deus diz no livro de provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas aquele que confessa e deixa entenda alcança misericórdia se porque você pecou o diabo teu acusador tem mandado você parar de orar ore se ele mandou você parar de cantar cante se ele mandou você parar de adorar adore aleluia porque o diabo é o pai da mentira a partir do momento que você confessa o teu pecado e deixa a palavra de Deus é clara presta atenção você alcança misericórdia Deus nesta noite manda dizer seca as tuas lágrimas aleluia chega de chorar chega de viver essa situação que você está vivendo de desânimo de derrota se levante aleluia nesta noite estou eu derramando a minha unção de alegria sobre a tua vida toma posse nesta noite na autoridade do nome de Jesus meu irmão levanta tua cabeça porque pecamos não é motivo para a gente desanimar e parar porque nós temos um advogado que é Jesus toma posse nesta noite Deus manda dizer que está derramando a unção de alegria sobre a tua vida então seca as tuas lágrimas não dê ouvido mais a voz do inimigo o inimigo é tão sujo meu irmão tão sujo que ele te fez pecar e agora fica no teu ouvido não adianta orar fica no teu ouvido não adianta reclamar não adianta adorar é mentira do diabo é o pai da mentira nesta noite se posicione como vitoriosa isso não sou eu que estou falando não é o Senhor Jesus ele está derramando sobre a tua vida um são de alegria apague da tua mente o que você praticou porque a Bíblia diz quando nós confessamos e deixamos o Senhor leva o nosso pecado no mar no mar do esquecimento entenda quem é Satanás para te acusar se o próprio Jesus já te perdoou toma posse nesta noite na autoridade no nome de Jesus aleluias aleluias eita Deus é é aleluias grande és tu Senhor grande é o teu nome aleluia é só ele mesmo eita Deus tu és maravilhoso Senhor eita Deus quem tiver com enfermidade aí pode colocar na mão sobre a enfermidade na autoridade do nome de Jesus Deus está agindo com cura nesta noite ele é o Deus do impossível meu irmão o médico disse que está com com problema nos nervos está com problema nos ossos está com reumatismo o médico dos médicos nesta noite é Jesus está liberando a unção da cura sobre a tua vida não importa onde esteja essa maldita dor nesta noite o Senhor está liberando a unção da cura toma posse na autoridade do nome de Jesus eu vou aproveitar e vou pôr na minha garganta em nome de Jesus eu tomo posse da minha cura em nome de Jesus aleluia aleluia Deus é poderoso aleluia presta atenção Deus é tão maravilhoso sabe isso que você está vivendo na tua vida Deus está falando com o homem nesta noite essa situação que você está vivendo na tua vida hoje Deus manda dizer que é um processo de transformação na tua vida viu ó ele está passando por um momento difícil até mesmo dentro da tua igreja presta atenção meu irmão ó Deus falando contigo até mesmo dentro da tua igreja está passando por um processo que você não está entendendo você não está entendendo você entra na igreja dá a impressão que você não sente nada chega em casa mas é aquela angústia aquela tristeza aquela coisa que você diz eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo entenda esse processo que você está passando aí Deus manda dizer um processo de libertação de transformação Deus está te quebrantando sabe querido às vezes nós pedimos para o Senhor assim Senhor me quebra Senhor me faça um vaso novo só que quando Deus começa a quebrar quando Deus começa a fazer um vaso novo a pessoa começa a ficar perdida como tu está eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida parece que algo está dando errado na minha vida é o processo que você pediu para Deus para te quebrantar Deus está te amassando Deus está te quebrando Deus está te lapidando para fazer um novo vaso nas mãos dele toma posse nesta noite mas missionário tem passado a perseguição até dentro da minha igreja meu irmão cala deixa o Senhor fazer o que ele quer na tua vida tu pediu tu disse Senhor me transforma Deus está transformando um vaso para ser refeito ele precisa ser quebrado e é isso que ele está fazendo contigo deixa Deus agir diga para Deus assim a partir de hoje Senhor eis-me aqui faça segundo o teu querer e Deus vai agir com autoridade na tua vida espera espera passe por esse processo sem perguntar por quê porque quando o Senhor terminar de refazer esse vaso tu vai ver o que Deus vai fazer ele vai encher e coisas que você não fazia mais no ministério que Deus colocou na tua mão você vai começar a fazer novamente mas vai ser com um são dobrada vai ser com um são nova toma posse nesta noite na autoridade do nome de Jesus aleluias grande és tu Senhor tu és maravilhoso tu faz como quer Senhor aleluias aleluias grande é teu nome vamos orar agora vou abaixar o volume aqui um pouquinho permaneça em espírito irmãos eu não conheço vocês viu eu não conheço gostaria de conhecer mas não conheço mas tem uma pessoa que não só te conhece por fora como o som do teu interior e Deus diz nesta noite ainda que as pessoas não tenham dado nada pela tua vida ó você é uma pessoa que vive pelas pessoas desacreditadas que as pessoas não acreditam na sua transformação viu porque outrora você fazia tudo que desagradava a Deus viu outrora outrora você era escravo de Satanás só que hoje você teve uma transformação só que hoje você tem se esforçado para servir ao Senhor só que aos olhos das pessoas ao seu redor que conhece o teu passado entendo que Deus está falando contigo só que aos olhos das pessoas que te conhecem o passado não acreditam na tua mudança entenda aqui o que eu quero dizer para ti quem tem que ver essa mudança em ti é o Senhor e o Senhor tem observado o teu coração tem o eu sondado o teu coração tem o eu visto a sinceridade do teu coração vou eu trabalhar de uma forma que aqueles que não confiam não acreditam no que eu fiz na tua vida vão ver o meu poder vão ver a minha glória na tua vida porque eu vou trabalhar de uma maneira diferente de uma maneira extraordinária que as pessoas vão olhar e vão dizer não acredito que esse era aquele porque vou eu trabalhar na tua vida para que eles comecem a ver a minha glória com os olhos dele e possa glorificar o meu nome e olhar para você e dizer quem você era e quem você é aleluias toma posse nesta noite na autoridade do nome de Jesus Deus faz como quer não importa o que os outros falem o que importa é que tem um que sonha do teu interior toma posse nesta noite Senhor obrigada Senhor por esse momento tão maravilhoso tu é tão maravilhoso Senhor Senhor tem um monte de gente pedindo oração para a porta de emprego vai colocando as tuas mãos vai quebrando o Senhor todo impedimento vai abrindo porta onde não tem assim como tu fez na vida do marido do esposo da irmã Janice em nome de Jesus que ela somente não só ela seja abençoado mas as pessoas ao redor dela venham serem abençoados vai em nome de Jesus abrindo porta onde não tem vai entrando com a cura vai ungindo essa toalha de banho aí agora em nome de Jesus vai ungindo esse copo com água quando essa pessoa ungir as pernas a enfermidade na autoridade no nome de Jesus essa pessoa será curada porque tu és Deus ó Pai entra Senhor vai renovando vai restaurando vai fortalecendo vai quebrando laço vai quebrando barreira vai visitando prisões vai visitando hospitais penitenciárias orfanato asilo abrigo Senhor em nome de Jesus a Cracolândia vai visitando pelo teu poder nessa noite em nome de Jesus visita os moradores de rua Senhor visite Senhor na autoridade do teu nome agora receba a tua cura nesta noite receba a tua vitória da parte de Deus nesta noite em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar cada nome marcado aqui nesta live em nome de Jesus vai quebrando Senhor todo impedimento sabia que tem pessoas que não vão assistir essa live irmãos não vão porque o inimigo vai tentar de tudo viu só que em nome de Jesus hoje ela não vai assistir mas a partir de hoje na autoridade do nome de Jesus o Espírito Santo vai incomodar esta vida se ela não assistir hoje amanhã ela vai assistir porque o Espírito Santo vai tocar no coração dela na autoridade do nome de Jesus e aí e aí